Você também tem aquela vontade de fugir do estresse da cidade? Imagine um lugar em que a tranquilidade e o contato com a natureza fazem parte do dia a dia. Localizado no sudeste do Rio Grande do Sul, a 218 quilômetros de Porto Alegre, pela BR-392, existe um morro que virou alternativa para recarregar suas energias, conhecer outras culturas, outros sabores e até proporcionar uma nova paixão. E foi o amor de Cival pelo sossego e pela natureza que o levou a criar a Pousada da Cachoeira. Um empreendimento que virou referência e há 10 anos figura como uma das alternativas turísticas mais procuradas da região. Em busca de descanso, pessoas encontram no local conforto e lazer em meio à paisagem rural. É uma coisa interessante que a gente sentiu que havia necessidade de ter nessa região alguma coisa parecida. O paraíso que envolve as instalações da pousada é composto por 20 hectares de mata nativa, no qual se destaca uma cachoeira com águas perfeitas para o banho. Apartamentos equipados com cozinha, churrasqueira e lareira proporcionam o conforto desejado para os visitantes. O objetivo do empreendimento é deixar os hóspedes com muita liberdade, como se estivessem em sua própria casa. Temos uma filosofia um pouquinho diferente das outras atividades rurais. Nós aqui não temos camping, é só pousada, nós não temos restaurante. Os apartamentos são todos mobiliados, completos, para que o hóspede possa fazer a sua alimentação. O cliente que vem para cá, ele quer se seco. A natureza é realmente o grande diferencial do empreendimento, tendo a cachoeira como principal atração para os meses mais quentes do ano, inclusive com áreas mais rasas para as crianças. O nosso ponto alto, principalmente de temporada alta, é o rio, o banho. O banho é muito bom, a água é limpa, é uma água que não tem nenhuma contaminação de nada. Além das quedas d'água, o contato com os animais e plantas típicas da região são outras atrações que se destacam na propriedade. O hóspede pode aproveitar a extensa área verde por meio das trilhas, do parque, da praça de jogos, ou compartilhar com a família e os amigos na beira do lago. Nós temos trilhas, do outro lado da estrada é nossa também, a gente tem duas trilhas muito bem frequentadas. Tem uma um pouco light, outra mais radical. Refrescar-se em águas límpidas, respirar o ar puro, ouvir o som dos pássaros, aquecer-se ao fogo de uma lareira ou poder caminhar em meio às flores na primavera. É com esses atributos que a pousada da cachoeira proporciona que você fuja do estresse e esqueça os problemas da cidade. Recarregue suas energias com todo o amor que esse morro tem para te dar. Com a filosofia de paz e tranquilidade, o cliente preferencialmente precisa reservar sua estadia através do telefone ou do site. A pousada se localiza a 7 quilômetros da cidade de Morro Redondo e seu acesso se dá por uma estrada de chão entre a BR-392 e o município. A CIDADE NO 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 BRASIL